A produção industrial cresceu em sete regiões brasileiras no mês de agosto. É o que mostra a pesquisa do IBGE. A indústria brasileira avançou durante o mês de agosto e as principais influências positivas foram registradas pelos setores de alimentos e veículos automotores. A alta na produção industrial foi observada nos estados do Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com destaques para os estados do Paraná, Goiás e Santa Catarina.